Tem um jubilhão de sensações dentro de mim Cada vez que eu olho pra você transborda É que tem amor se vê pro seu olhar É que tem paixão se penso em te beijar E tem um desejo incontrolável Se imagina a gente se encontrar Como é que faz pra controlar tanta intensidade Como faz pra mim usar toda essa saudade Sei que nosso não é bem maior que o sim Sei que nossa história vai ficar assim Eu queria não te querer tanto Não te amar um tanto Não sonhar um tanto com você Queria não pensar um tanto Não te gostar tanto Desejar um tanto tão assim Eu queria não te querer tanto Não te amar um tanto Não sonhar um tanto com você Queria não pensar um tanto Não te gostar tanto Desejar um tanto tão assim Enfim, quanto mais eu tento não querer Tem em mim um milhão de sensações dentro de mim Cada vez que eu olho pra você transborda É que tem amor se veja o seu olhar É que tem paixão se pensa em te beijar E tem um desejo incontrolável se imagina a gente se encontrar Como é que faz pra controlar tanta intensidade? Como faz pra amenizar toda essa saudade? Sei que nosso não é bem maior que o sim Sei que nossa história vai ficar assim Eu queria não te querer tanto Não te amar um tanto Não sonhar um tanto com você Eu queria não pensar um tanto Não te gostar tanto Desejar um tantão assim Eu queria não te querer tanto, não te amar um tanto, não sonhar um tanto com você Eu queria não pensar um tanto, não te gostar tanto, desejar um cantão assim